A CIDADE NO BRASIL Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar Vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me apoga de novo no mar Um instante, um olhar Vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E me mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Se voltarei Me perco nos teus olhos Me perco nos teus olhos Me perco nos teus olhos E me perco nos teus olhos E me perco nos teus olhos Posso tentar teus olhos Posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me envolve, me leva pro teu mar Me envolve e me leva pro teu mar Pra longe daqui Pra longe daqui Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL